Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Que bom que estamos juntos aqui. Hoje eu quero dar um recado bem rapidinho para você a respeito do nosso curso Trainer em Programação Neurolinguística. Como você sabe, o Procer Instituto realiza cursos de formação em PNL. Practitioner, que no nosso caso é dividido em dois módulos, o básico e o avançado. O Master e agora nós estamos com turma nova do Trainer. Para quem é esse curso Trainer? Para aquelas pessoas que já tem Practitioner e que querem desenvolver habilidades de falar em público, de conduzir grupos. Aquelas pessoas que, não obrigatoriamente para se tornar palestrantes, conferencistas, mas que querem melhorar a sua expressão. Saber mais como funciona, de uma maneira geral, a sua expressividade. E mexer nessa expressividade para alcançar excelência. Você quer se tornar um melhor professor? Um melhor comunicador? Um facilitador de grupo mais eficiente? Um palestrante de sucesso? Que tal fazer o nosso curso Trainer em PNL? Bom, na verdade, esse curso vai trabalhar de maneira muito vivencial, não apenas dando conteúdos, mas muita prática, atividades filmadas para que nós possamos olhar depois a sua performance. Muita coisa vai acontecer no sentido de ajudar você a se tornar um melhor você. Sim, porque eu tenho a minha maneira de me expressar. As pessoas que conhecem o meu trabalho, à frente de grupos, dando aulas, ou fazendo conferências em empresas do Brasil todo, podem olhar para mim e dizer assim, olha, o Cal está querendo ensinar pessoas a serem iguais a ele. De jeito nenhum. Neste curso eu vou fazer questão, eu e os meus professores convidados, nós vamos fazer questão de deixar bem claro que apesar de estarmos ensinando algumas técnicas, nós não podemos querer que você se torne igual a nós. Cal não quer que você se torne um palestrante Cal. Pelo contrário, nós vamos ajudar você a desenvolver o seu próprio estilo de comunicação. É muito ruim pessoas se tornarem clones de outras pessoas, sobretudo quando se trata de falar em público. Observe que nós vamos trabalhar com técnicas, vamos colocar coisas que têm a ver com o seu comportamento. Por exemplo, se por acaso você está muito habituado a dar aulas ou falar em público com seus braços meio jogados, você está perdendo uma boa parte da sua expressividade. Seus braços estão meio que mortos. Que tal perceber que os seus braços podem atestar as palavras que são ditas? Ou, quando não, podem simplesmente descansar numa linha paralela ao chão. E dessa forma, suas mãos e braços vão ter uma serventia, vão servir a sua expressividade em vez de brigar com ela. Além da utilização de mãos e braços, que tal perceber como é que está a sua postura? Vamos imaginar que você está falando numa postura um pouco curvada? Será que esse tipo de postura está gerando um estado favorável ao aprendizado na sua audiência ou, pelo contrário, está causando justamente um estado desfavorável ao aprendizado? E se você se colocar numa postura um pouco mais ereta, se você trabalhar isso em você, será que isso pode mudar? Que tal imaginar também como anda a sua expressividade? E essa expressividade pode estar exatamente também na angulação da sua cabeça. Mas, falar assim, que é diferente de falar assim, pode gerar resultados também desfavoráveis naquele que te escuta. E se você estiver falando desta forma? Quem sabe, neste tipo de fisiologia, você também não está prejudicando a compreensão e as pessoas que te olham entenderão você como um pouco agressivo ou arrogante? Braços cruzados, o tempo todo enquanto fala. Mãos nos bolsos, o tempo todo enquanto fala. Mãos atrás do corpo, escondendo parte da sua capacidade expressiva. Ora, aqui só estamos tratando de comportamentos, pedacinhos da sua expressividade não verbal. Mas também vamos lidar com a expressividade verbal, as palavras que são ditas. No terreno das capacidades. Desenvolver capacidade de criar rapor. Como que você pode interagir de uma maneira mais eficaz com a sua audiência? E as crenças, meus amigos? Crenças relacionadas à missão, crenças relacionadas ao papel de um educador ou de um comunicador. Talvez algumas delas que estão aí dentro de você possam prejudicar o seu trabalho. Elas serão descobertas no curso, para que a gente possa mexer nelas. Um exemplo. Eu não consigo falar para mais de 100 pessoas. Ou, se for um grupo pequeno eu fico à vontade, mas quando é um grupo grande eu me tremo todo. Ou, microfone à minha frente me perturba e me prejudica e interfere. E eu não consigo fazer um trabalho bom se eu estiver precisando segurar o microfone. Não importa quais são as crenças, não importa quais são as coisas que você já guardou por toda a sua vida e que estão relacionadas negativamente à sua performance em falar em público. O que nós vamos fazer no curso é mexer nessas coisas. É dar pequenos toques para que você possa fazer uma mudança. Uma mudança bastante significativa na sua competência de comunicação. Quem sabe estamos aqui iniciando um período novo para você, uma estrada nova de trabalhos, porque uma das maiores competências que realmente são percebidas dentro das empresas é essa competência de falar em público, de gerenciar grupos. E isso é muito importante para muita gente. Só que você precisa primeiro acreditar que pode. O que eu quero dizer é, se você tiver um objetivo de verdade, de se tornar uma pessoa um pouco mais capaz, um pouco mais excelente, e expressar-se em expressividade, você vai fazer um bom trabalho. Observe que às vezes eu engasgo, às vezes eu me atrapalho, mas isso não precisa perturbar a minha performance. Somos humanos. Lidar com os erros também é uma grande virtude de um palestrante. Ele pode se equivocar, ele pode se atrapalhar, ele pode atropelar uma palavra, e em vez de se sentir mal com isso, em vez de se sentir apequenado, em vez de deixar uma subpersonalidadezinha, começar a colocá-lo para baixo por causa disso, ele pode simplesmente dizer, eu sou humano, e eu tenho o direito de errar, e tenho o direito de seguir adiante, corrigindo este erro e fazendo o meu trabalho acontecer da melhor forma. Amigos, essa turma, de Trainer em PNL, para quem tem practitioner, repito, começa agora, no dia 28 do 2, sim, 28 de fevereiro de 2015, é o dia de início da nossa turma. Serão finais de semana por mês, um final de semana por mês apenas. E depois dessa sequência, você recebe o seu certificado do Instituto Procer, como Trader em PNL. A turma já está quase completa, por isso, se eu pudesse dar uma sugestão para você agora, ligue rapidinho para nós, telefone 071, prefixo, 3347 39 39, ou acesse através do e-mail, dizendo que você tem interesse em saber, se ainda há vagas para o nosso curso. Então, adm.procerinstituto.com.br Verifique se ainda há vagas e esteja conosco para se tornar um melhor comunicador. Você que é practitioner em PNL, pode, agora, começar a se tornar uma pessoa muito mais capaz de gerenciar as suas emoções e de levar para outras pessoas aquele conteúdo fabuloso que já existe em você. Lembre que um bom professor, um bom comunicador, um bom palestrante, não é aquele que hoje contém mais informações. Não é aquele que hoje detém mais conhecimento. Mas, sobretudo, aquele que consegue transmitir e gerar estados de aprendizado em suas audiências. Vem conosco e muito sucesso hoje e sempre.